Música Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês E hoje vamos dar continuidade ao emboscadas 2 Só que antes de começar o vídeo Só quero dar um recadinho rápido pra vocês Seguinte galera, é... O clã que eu participo, que é o Comando Especial Brasileiro Ele é o maior clã brasileiro aqui De The War Z Então se você é um jogador sério, procura jogar em grupo Com a galera, uma galera honesta Que tem cooperativismo aí, acima de tudo Eu vou estar deixando o TS aí, o TS3 Na descrição do vídeo E você pode estar lá na recepção pra gente estar Recrutando vocês, só que é o seguinte galera Eu já vou avisar algumas coisas antes de vocês Tentarem ir lá se alistar Primeiro de tudo, só Acima de 16 anos, ou seja Se você tiver 15 anos pra baixo, a gente não vai aceitar Por que a gente está colocando idade? Porque tem muita criança querendo entrar aí no clã Tá fazendo baderna E a gente já acabou tirando um monte aí Bem no começo do The War Z Que foi na época alfa Então resta, se você quiser saber as regras do clã É só você entrar na recepção Tendo mais de 16 anos E a gente vai pegar, vai te passar as regras E recrutar vocês, certo? Então vamos lá galera Vamos para o Emboscadas 2 aí A gente vai pegar, vai te passar as regras do clã Por enquanto eu vou entrar na... dentro da... Ele ainda está lá? Tá 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 Beleza então A pistola dele é pra mim Tá, peraí Vou criei informação Cara eu acho que eu tenho uma bala na minha pistola Ai, ó Atravessando a rua Atravessando a rua Que rua? Na casa Na frente da farmácia Tá, peraí Agrou zumbi agora Ele me viu e se agachou Ah, mata, mata Ele está matando zumbi Pera, pera, pera Ele está matando zumbi Pera, 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 pera galera Pera Morre, é muito burro cara Eu estou do lado dele Pera Pera Pera, 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 pera Peraí, peraí Aí, mata Nossa Caralho Ó, ó Ó o zumbi Ó o zumbi Vou pegar a crook dele Me dá essa lágrima Pega e humiliei dele E deixa os remédios pra mim Olha o outro zumbi aí Ó o outro zumbi aí Cuidado Cara, sério Sem mentira Ele está olhando em terceira pessoa Sem mentira Eu ia dar martelada Na árvore Dizendo Ao tiro, ao tiro Para fazer a brincadeira Com vocês É o cara dar tiro De verdade Eu escutei Eu estou com medo agora Não, o cara está Em cima do telhado Em cima do telhado É Boca ele aqui Tomando, atira, atira Tem um cara lá na mansão Tem um cara lá na mansão, cara Acabou Acabou as balas dele Acabou as balas dele Acabou as balas dele Ele atirou em mim Acabou as balas dele Ele voltou pro Pochotos Eu estou com a vida no pé Toma Estou com a vida no pé Filha da puta Lotado de arma, galera Lotado Lotado Eu acho que veio o tiro da mansão Veio mesmo Veio sim, galera Pega aqui os itens Vou dar mais itens Pra você Ô, Cerberus Tá com a sua CMEG aí? Tô não, pô Perdi naquela Caralho Cerberus Usa Pochotown Cara, eu tô na frente da delegacia Com eles aqui Eles tão olhando pra mim Não tão me matando Eu tô distraindo eles Eu tento que tu logar, pentagrama Dá pra matar os três, velho Cerberus Me mataram, me mataram Mas dá pra tu matar eles, pentagram Fica aí, tomo e trem Fica aí Matei quatro, eu acho Eu acho Matou dois Tu matou dois Falta um Um foi pra lateral da delegacia Ele tá aí, ele tá aí Pega ele Tenta matar que eu não quiser Não, um não morreu Um não morreu, compa Ele só deitou Tá morto, tá morto Ó, tem um dentro da delegacia deslogando Vai lá, corre lá Tem negro aqui dentro 78? A gente tá sem arma Quem tá com MT-6 aí? Logo lá na 78 Menta Espera aí Espera aí Espera aí Eu logo lanchei Eu logo lanchei Eu logo lanchei Cadê a LAR? A médium Que tava aqui Peguei Vou pegar Vou pegar Dá pra mim Dá pra mim Podem pegar Eu tô desmauro Alguém me protege aqui Rapidinho Aqui ó Não Matar Vou minimizar uma coisa Rapidinho Alguém quer colete aí Eu vou dropar um aqui Eu Manda aí Calma aí Calma aí Gente Pentagrama aí O pentagrama achou um cara lá Sim Otário Vem fazer graça aqui É Sorte que eu troquei bem na hora Tinha arma pelo menos o cara? Tinha Medium Tinha Flashlight Cheio do zíper aqui Cheio do zíper Matei pelo menos Tem um outro lixo no lugar Ó o cara Ó o cara Só até março de 2013 Grátis Pra baixar Mas tipo É o antigão Mas tu gosta do Battlefield de antigão Aquele bem antigão Os gráficos são muito podres Olha aí Aquele enchei não tá Matei de Kruger O zumbi Não Cara lotado de item aqui Sério? Sério Matei de Krugerzinha E o cara lotado de item aqui Olha Tudo pegando Nossa Cara burro Essa aqui vai pro meu canal Agora é só analisar onde ele tá galera Ele entrou Ele entrou Que louco Foi da hora Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado aí Do Emboscadas 2 Vocês viram que eu usei um bug aí De ficar pulando na janela Pra subir em cima da delegacia Esses bugs eu vou tá ensinando pra vocês Mas é como eu falei Eu vou tá ensinando esses bugs Mas é como eu falei na live Pra quem assistiu Esses bugs eu vou ensinar Vou trazer vídeo Porém Eu vou reportar esses vídeos Pro Surg Pra ele tá corrigindo E é óbvio Que eu vou pedir pra vocês também Carecidamente Que reportem esses vídeos pro Surg Lá na comunidade oficial do TheWarsZ Pra que ele corrija os bugs Beleza? Não sei quando é que vai sair esses vídeos de bugs Porém Quando sair Eu espero que todo mundo ajude Na divulgação dele pro Surg Certo? Então é isso aí galera Falou E até mais E até mais